Com o contrato assinado e com o anúncio já feito, agora o Inter corre contra o tempo para tentar uma liberação imediata de Rafael Borré junto ao Werder Bremen. E depois de tantas negativas, enfim, o Werder confirma que conversou com o Inter, que se reuniu com representantes do Inter Nacional para discutir a liberação imediata do jogador. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Clemens Fritz, chefe do futebol profissional da equipe alemã, confirmou então que já houve uma conversa com o Inter para uma liberação antecipada do jogador. Mas o dirigente do Werder foi claro, disse que informou ao Inter, informou aos representantes do Inter Nacional, que o clube não pretende liberá-lo antes do fim do empréstimo. Então, embora tenha ocorrido a procura por parte do Inter, o Inter esteja tentando negociar uma liberação antecipada deste empréstimo de Borré junto ao Werder Bremen, conforme a diretoria da equipe alemã, eles já informaram ao Inter que não vão liberar, que não é intenção deles liberar antecipadamente Borré de seu contrato de empréstimo. Além disso, eu também trouxe durante esta semana aqui a informação de que o Werder Bremen não ficou nada feliz com o anúncio de Borré por parte do Inter Nacional. Com o fato de o jogador ter contrato com o Werder Bremen, mas aparecer já em fotos com a camisa do Inter. Ou seja, ter contrato ativo com o clube, um contrato de empréstimo, mas já aparecer em suas redes sociais e também no anúncio do Inter com a camisa do clube. Isso irritou profundamente os dirigentes do Werder Bremen e eles mesmos expressaram isso publicamente em entrevista. E o técnico da equipe alemã também falou sobre isso nessa entrevista coletiva de hoje. Ele disse o seguinte, E ele ainda enfatizou mais, ele disse o seguinte Então basicamente o treinador deles está dizendo o seguinte, olha, realmente não foi legal o Borré ter aparecido com a camiseta de outro time, com a camiseta do Inter Nacional. Que eles entendem que sim, o Inter é o novo dono do passe, é o time que contratou o Borré, será o futuro de Borré, seja agora ou no segundo semestre. Mas que o Inter teria obrigado o jogador a tirar aquelas fotos. O Inter teria dito, segundo eles, olha, agora com o contrato assinado, tu tira uma foto com a camisa do clube que o Borré teria ficado sem jeito de dizer não. Basicamente é isso que eles estão dizendo. E embora o anúncio pela parte do Inter tenha irritado e pressionado os dirigentes do Werder Bremen, porque afinal é uma pressão e pelo fato de Borré aparecer com a camisa do Inter, mesmo tendo contrato com o Werder, também causa um certo descontentamento na torcida, e nós vimos isso de torcedores do Werder Bremen nas redes sociais, muitos dizendo que é para o Werder liberar, que o Borré foi traidor, que não poderia ter aparecido com a camisa de outro time. Pois bem, o chefe do futebol profissional do Werder Bremen ressaltou o seguinte, Rafael não nos pressionou e nem fez nenhuma exigência. Ele aceita a sua situação contratual. Ou seja, automaticamente o chefe do futebol profissional da equipe alemã nega que tenha ocorrido a tal reunião que falaram que iria ocorrer, onde Rafael Borré pediria para sair. Ele disse que o jogador em nenhum momento fez pressão, em nenhum momento pediu para sair, e que aceita que tem contrato até a metade do ano e vir para o Internacional somente no segundo semestre. E eu falei em alguns vídeos que eu acreditava que a situação ficaria insustentável, que o Werder seria obrigado a liberar o jogador após o Inter anunciar o atleta, e também ele aparecer já com a camiseta do Inter, em vídeos com a camisa do Inter, e postar diversos vídeos já em relação ao Internacional em suas redes sociais. Mas, ao menos publicamente, não é este o posicionamento do Werder Bremen. Eles seguem reafirmando que Borré não pressionou, não pediu para sair, e que sabe que terá que cumprir o seu contrato. E mais, que embora já tenham conversado com o Inter, embora o Inter já tenha manifestado o seu desejo de negociar uma liberação imediata do jogador, para já contar com o Borré agora, neste início de temporada, que eles já avisaram o Inter, portanto, que eles não vão liberar, que não tem interesse em liberar o jogador. Lembrando, Borré é titularíssimo por lá, e o Werder Bremen é um dos times que está lutando contra o rebaixamento. Então, este é o posicionamento oficial por parte do Werder Bremen, nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Houve reunião com o Inter, houve conversa com o Inter, e eles informaram o Inter que não querem e não vão liberar o atacante. Mas, como a gente sabe, o dinheiro manda no futebol, então vamos aguardar os próximos dias, porque este é o posicionamento deles hoje. Mas o Inter está disposto a negociar, tanto que já conversou com o Werder Bremen, como agora foi confirmado por eles. Então, vamos aguardar os próximos dias e ver se teremos novidades. Hoje, 19 de janeiro, eles estão decididos a não liberar o jogador, e já informaram o Inter disso. Vamos ver, nos próximos dias, o desenrolar dessa novela. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar por aqui o que você está achando desse posicionamento do Werder Bremen em relação a Borré. E o jogador acerta em não pressionar por uma saída? Pelo menos é isso que o Werder está dizendo. Ou ele já deveria ter pressionado para vir logo para o Internacional? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se você ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!